Olá, meu nome é Kleber Papa, eu sou o diretor cultural do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. E é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje, nessa edição especial do Notas Contemporâneas, observando, revendo as entrevistas, alguns detalhes das entrevistas realizadas pelo compositor, cantor e intérprete João Bosco nos nossos estúdios e auditórios. A programação do MIS, hashtag MIS em Casa, está totalmente alinhada, pode também ser conferida na programação hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O programa Notas Contemporâneas é uma das ações mais importantes do MIS, por se tratar de um programa permanente de gravação de depoimentos de história oral, falando sempre com compositores, com intérpretes, seja da música de concerto, da música dita erudita, clássica, ou da própria música popular brasileira, como é o caso de hoje, em que recebemos João Bosco num depoimento que foi dado para o MIS em novembro de 2017, em duas etapas. Na primeira etapa, no estúdio, o João Bosco falou durante seis horas da sua infância, em Ponte Nova, onde nasceu, depois sua ida para Ouro Preto, o encontro com Vinícius de Moraes, as suas relações com o Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou nesse mês fatídico de maio de 2020, com tanta turbulência, com tanta coisa acontecendo, com o coronavírus, enfim, com tantas dificuldades, mas tivemos aí, temos aí o prazer e a satisfação de rever essa entrevista, realizada também no auditório pelo jornalista Cadão Volpato, com a presença da banda MIS, que contou com os músicos Júlia Vargas, com Felipe Campos, com Léo Pinheiro e com os arranjos do Ian Montenegro. Uma entrevista em que várias das suas memórias, das memórias de João Bosco, são descritas de uma maneira bastante sensível, bastante interessante, com muito bom humor, como tudo que caracterizou o João Bosco com as suas relações com a crítica, com a música de qualidade. Se você quiser conhecer mais João Bosco também, conhecer um pouco mais do que foi feito com ele aqui no MIS, você pode entrar nesse endereço que está sendo apresentado aqui embaixo, onde você vai encontrar no acervo mais de seis horas de gravação, mais de duas horas no auditório. Então, tudo isso está à sua disposição no site do MIS, inclusive vários, vários outros programas, principalmente nesse mês aqui em que o MIS completa 50 anos de vida. Prazer estar aqui com o João, que é um cara incrível. Então, é João Bosco de Freitas Mussi, não é? É isso. Mussi, isso aí, João Bosco de Freitas Mussi. Nasceu em 13 de julho de 1946, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Mas faz muito tempo. Tem um trecho aqui da sua biografia, que é autorizada, que foi anotada aqui, que diz assim, Cresci em meio aos matagais, trilhas, mataburro, veredas e grutas. Descalço, tive os pés regulados para andar por esses caminhos, ao som de pios de uma fauna alegre e ingênua. Matuto, vivia contando estrelas, ouvindo carrilhões e sonhava muito. Isso parece... é a descrição de uma infância muito feliz, não é? Eu vivia numa família onde a música estava sempre presente, de alguma maneira. A minha mãe era violinista e tocava o violino nos rituais lá da igreja. Depois, a minha irmã estudou piano e também, às vezes, desempenhava também esse papel de pianista ou organista da igreja. Me lembro também que a minha avó, mãe da minha mãe, gostava de tocar bandolim. Eu tenho que confessar que eu vivi essas coisas de forma plural, de forma muito heterogênea. Então, não há uma cronologia na medida em que essas coisas vão surgindo. Não, porque, às vezes, elas surgem ao mesmo tempo, vindo de lados diferentes. Eu tinha um colega, um amigo, que tinha uma situação financeira privilegiada. Então, o pai comprava para ele todos os discos do Elvis Presley, por exemplo. Então, quando eu ia para a casa dele, para a gente brincar e tudo, ele tocava esses discos. Então, eu também pude ter um contato com esse tipo de música e passei a ter interesse por essa música e gostar daquilo. E isso também foi bem no princípio também. E havia um padre que lecionava português que gostava muito de teatro. Então, ele fazia lá, montava as peças de teatro com os alunos ali e, às vezes, as peças tinham dois, três atos. E havia uma certa demora para desmontar um cenário, montar outro, em função da dificuldade e tudo, da precariedade daquela produção. Então, ele me convidava para eu entreter os outros alunos ali no palco, enquanto se mudava o cenário ali atrás. E eu, então, usava um violão que a minha irmã tinha comprado para ela, essa que era pianista. Ela também queria tocar violão e tudo. E eu usava esse violão, eu já estava aprendendo uns dois ou três acordes para tocar umas músicas que eu ouvia na casa desse meu amigo, que eram as músicas do Elvis Presley. Então, a gente fazia, entre um cenário, entre um ato e outro, eu subia ali no palco com aquele violão, com uma cordinha assim pendurada. E não tinha microfonação, não tinha nada, a gente cantava ali. Porque eu acho que, para você pendurar um violão no pescoço, jovem, num colégio salesiano, e entreter uns colegas cantando uma música em inglês, que você sequer fala aquela língua e tudo, quer dizer, um inglês que você auditivamente percebia, o som, é preciso que você já tenha alguma coisa dentro, já acesa. Você não faz isso ainda de forma amadorística, entendeu? Não, você já tem uma intenção. Então, eu acho que desde o princípio eu já tinha um pouco essa intenção. Eu me lembro que a minha mãe, às vezes, ela dizia que eu, às vezes, ela me botava para cantar, assim, para uns convidados que iam lá em casa, para os amigos e tudo, e eu era bem jovem, bem garoto, bem criança, e ela me botava para cantar umas coisas ligadas à música religiosa, que eles cantavam lá e eu ficava aprendendo. E ela disse que eu cantava com uma certa até desenvoltura. Então, eu acho que quando você também está praticando isso, você, no fundo, já tem dentro de si essa chama, sabe, do palco, sabe, da profissão, do ofício, entendeu? Que você vai desenvolver no futuro com uma outra perspectiva, mas ele já está dentro, ele já acontece dentro de você. Acredito que as primeiras posições dos acordes, eu tenho observado pessoas fazendo e tentando repeti-las. Eu sempre tive uma facilidade muito grande para juntar as notas das escalas e compor uma situação sonora de várias cordas. Sempre tive essa facilidade do acorde mesmo, entendeu? O ouvido sempre foi muito atento e muito ágil e muito criativo. Comecei a executar isso de forma muito intuitiva mesmo, sabe? E sempre, mas sempre observando. Engraçado, eu quase não perguntava assim, porque não adiantava, eu não sabia nem que pergunta fazer. Mas eu via algumas pessoas, frequentava em alguns lugares, via algumas pessoas tocando e eu ficava sempre atento às posições da mão esquerda para ver os desenhos que os dedos faziam no braço do instrumento. Então, eu tentava em casa repetir aquilo. E de tanto você tentar essa execução, você, no fundo, toda vez que você tenta recriar aquela posição e toca o acorde, às vezes não é a mesma, mas você consegue já ir se acostumando com outros sons que são o resultado dessa conjunção de notas tocadas ao mesmo tempo. Então, você também vai aprendendo a entender que existe aquele e existem também outros acordes que são acidentes de percurso, mas que também servem para outras coisas. Tudo isso foi uma coisa muito lenta, mas eu fui fazendo isso de forma muito obsessiva, e fui conseguindo uma velocidade muito interessante nesse início, nessa introdução. Eu descobri muito mais tarde que, de fato, era isso. Porque, quando você junta o canto e o instrumento, você acaba, um acaba se apoiando na falta do outro, entendeu? E vai se completando, né? E vai se complementando. Eu acho que sempre foi isso. Mas isso sempre foi uma coisa muito intuitiva. No fundo, quer dizer, existia o palco, que algumas pessoas que iam à minha cidade faziam as suas apresentações, eu era muito garoto, e eu via aquilo. Então, o palco era uma coisa muito atraente. O palco era, digamos, o objetivo de tudo. O caminho ia dar no palco. Eu entendia isso, que para chegar no palco, para chegar ali e ser aquela pessoa que eu estava vendo e admirando, havia um caminho. E esse caminho eu achava que era aquele que eu estava trabalhando. E depois tinha o rádio. Se ouvia muito o rádio, né? Então, se ouvia o rádio através das trilhas, o rádio dos programas dos astros no rádio, das estrelas do rádio, existia também o rádio das radionovelas, que também havia sonoplastia, música, etc. Então, o rádio também era um mundo fascinante, porque era um mundo que você imaginava. Mas outra pessoa que eu ouvia muito era o Orlando Silva, porque meu pai cantava aquelas valsas do Orlando. Entendeu? E meu pai gostava muito do Orlando Silva. Então, eu ouvia muito o Orlando. Ouvia o Noel, porque meu pai também cantava muito as músicas do Noel. Então, eu acho... Essa minha irmã que tocava o piano cantava uma ou duas músicas do Caymmi. Acho que não tem solução, uma coisa assim. E tocava também uma música do Custódio Mesquita, que ela cantava, que era o Nada Além. Eu acho que isso aí é um material de alta periculosidade. Você está falando de um Brasil muito poderoso. Nós estamos falando de Orlando Silva, estamos falando de Noel Rosa, estamos falando de Dorival Caymmi, Custódio Mesquita, que para mim seria mais ou menos o Tom Jobim dos anos 30, 40. Nesse momento, eu te confesso que eu ainda estava envolvido ali com aquelas coisas do Elvis Presley, e o Elvis Presley me traz o Little Richard, que eu achei um cara bem interessante e gostava muito da leitura dele do Toot Fruity, que era uma coisa muito diferente das outras gravações que eu conhecia de outros cantores de rock and roll. E acabei fazendo, então, um conjuntinho, um quartetinho, de bateria, duas guitarras e um baixista. E para cantar essas músicas do Elvis, é engraçado que esse conjunto de rock, quando nós começamos a tocar ali, em alguns lugares ali da cidade, um sujeito viu e gostou. e esse sujeito se transformou num grande radialista popular no Rio de Janeiro, que é o Paulo Lopes. O Paulo Lopes foi o nosso primeiro, digamos assim, empresário. E para comprar uma bateria, ele rifou lá uma máquina de costura, fez uma rifa que ele conseguiu não sei de quem para juntar um dinheirinho para comprar uma bateria, e nós, então, começamos a tocar naquela cidade perto de Ponte Nova. E uma coisa da minha infância que eu gostava muito é que a gente jogava bola na rua e em frente à minha casa era uma ladeira, com uma certa inclinação. E eu gostava sempre de jogar do lado de baixo, porque as pessoas sempre escolhiam o lado de cima, mas eu achava que para baixo todo santo ajuda, mas é o contrário, porque na bola, com a lei da gravidade, fica muito difícil quem joga em cima controlar a bola. Ela está sempre escapando pela lei da gravidade. Agora, já quem joga de baixo para cima tem sempre a bola sob controle, porque ele joga a bola e ela volta para ele. e ele continua dando um toquinho, e ela continua voltando para ele. Então, ele tem um domínio. A bola está sempre com ele. Então, isso é uma coisa também que me chamava a atenção. Quando a gente disputava isso no Paroímpa, quem é que ia escolher o campo, quem ganhava sempre escolhia o campo de cima. Eu nunca entendi isso. Eu achava que o de baixo era. Então, esse negócio também do de baixo, de começar embaixo, de estar sempre posicionado embaixo, sempre foi uma coisa que, de fato, me serviu para muita coisa na vida. A minha vida foi isso aí em Ponte Nova. Até os meus 14 anos, que, de fato, eu comecei já a não ir à aula, já comecei a jogar baralho, fumar, fazer minha música, meu rock and roll, não sei o quê. Aí meus pais viram que, de fato, ali eu ia, meu final não seria. Eu vi um show do Anísio Silva num cinema lá em Ponte Nova. E ele cantava uma música chamada Interesseira, que foi um grande sucesso. O Anísio tinha aquela voz anasalada, e era uma canção muito despretensiosa. Mas era uma canção que as pessoas gostavam de cantar, e ela fez muito sucesso. E eu me lembro dele cantando, acompanhado com dois ou três instrumentistas da cidade, porque essas pessoas não viajavam com seus instrumentistas, porque era um mercado muito pobre, muito iniciante ainda. O próprio Nelson Gonçalves fez isso durante muitos anos. Ele cantava com os músicos do local. Mas eu me lembro do Anísio Silva, com aquele terno dele, e cantando Interesseira com aquele microfone. E eu olhava para aquilo e achava que eu queria fazer isso. Talvez eu não gritasse, eu não falasse tão alto, que eu queria fazer isso. mas já era uma coisa que eu olhava e me identificava com aquilo. É o que eu digo para você. Eu, naquela época, não tinha muito incentivo para dizer eu quero ser isso. Isso aí, a música, o palco, era um sonho tão pessoal que você nem comentava ele com mais ninguém, porque talvez se você comentasse, seria um absurdo, sabe? Seria uma coisa fora do contexto, daquela vida, daquelas pessoas. Então, a gente não comentava, mas você dormia com aquilo. Tanto que essa minha irmã, que comprou esse violão para ela, ela percebeu que toda vez que ela ia pegar no violão, ele estava comigo. No princípio, ela pedia, mas depois ela entendeu que... E ela ouvia eu tocando, e ela falou, pô, esse cara tem uma vontade. Aí ela não pediu mais o violão e o violão acabou. sempre em cima da minha cama, do meu andar lá, da beliche, eu ficava lá. Então, eu chegava da aula, chegava do futebol, já pegava no violão. Então, esse violão, que era um violão todo desse, meio esverdeado, esse violão que você compra em bazar, geralmente eles ficam amarrados pelo braço do teto, eles ficam pendurados ali e tinham aquele cordoamento, que se chamava canário, porque lá onde se amarra as cordas, ele era colorido, sabe? Vermelho, azul, verde, tudo. E era um cordoamento muito caracterista, chamava-se canário, me lembro disso. E era corda de aço. E eu toquei muitos anos em corda de aço, mas depois eu mudei para o nylon, anos depois, porque a música ficava melhor naquele timbre de nalhe. Mas é bom frisar que Dorival Caymmi tocou no violão de corda de aço a vida inteira. O som dele é o som do violão na corda de aço. Quando o cara chegou em Ouro Preto, na praça Tiradentes, olha, foi como eu tivesse saído da rua e entrado num cinema para ver um filme. O que eu vi não era mais uma vida real, era algo que estava acontecendo no mundo da ficção, da fantasia e do cinema mesmo. Eu senti toda a energia daquela cidade quando eu desci daquela caminhonete. Botei a mala naquele calçamento pé de moleque, que eles chamam de pé de moleque, e olhei para o museu do Tiradentes, da Inconfidência, com aquele relógio. Olhei para trás de mim, estava o antigo palácio do governo, que naquele momento funcionava a escola de engenharia de Ouro Preto, que tinha 400 alunos. Olhei para o lado direito da praça, aquela arquitetura com aquelas igrejas todas apontando para o céu, com aquelas torres apontando para o céu, aqueles telhados. Olhei para a esquerda, aquelas casas de construção barroco, aquelas ruas, aquele desenho. Olha, alguma coisa aconteceu comigo ali, porque eu não era mais a mesma pessoa. Isso eu senti no exato momento em que eu pisei naquele chão. Eu não saberia falar uma palavra sobre aquilo, porque aquilo tudo era uma coisa que acontecia dentro, e eu não tinha condições de verbalizar aquilo. Eu só tinha condições de fazer o que eu venho fazendo ao longo da vida, que é sentir. o mundo era outro para mim. Eu saí de uma cidade e fui para outro mundo que eu nunca tinha ideia de que existisse, porque eu tinha ido a outra cidade, mas nunca numa cidade como aquela. E aí é o negócio de ouro preto, aí é a Vila Rica, aí é Manel da Costa Tataíde, Aleijadinho, enfim, aí é a Inconfidência, é o Tiradentes, são as arquiteturas, aquele conjunto todo, não, eram os sinos daquelas igrejas todas repicando, cada um de uma forma, de uma maneira, era uma coisa absurda. Eu cheguei ali, eu peguei um coral chamado Coral de Ouro Preto, e esse coral ele ensaiava num casarão da descida da Rua do Ouvidor, ficava mais ou menos na esquina, da praça você descia para o ouvidor e tinha um casarão e esse coral ensaiava ali. Tom Jobim já gravavam samba de uma nota só, eles já cantavam um samba de uma nota só, gravavam um compositor de Belo Horizonte chamado Pacífico Mascarenhas, que era um sujeito que também estava muito ligado à bossa nova e esse sujeito tem uma relação importante com o Milton Nascimento, lá do do outro lado, do clube da esquina, porque o Milton também foi amigo dele e eles tiveram um conjunto lá chamado Samba Cana, onde o Milton tocava contra baixo, isso lá em Belo Horizonte, e eu estava em Ouro Preto, somos dois clubes diferentes, dois clubes da esquina diferentes. Esse coral já tocava garoto, duas contas, e esse sujeito que era o arranjador era um sujeito, um estudante de engenharia que estava se formando no ano que eu cheguei, que era o tal do Birajara Cabral, e esse disco tinha sido gravado na Odeon, no Rio de Janeiro, e no meio musical as pessoas já falavam muito bem desse disco e falavam bem desse sujeito, do talento que ele tinha e ele era um estudante de engenharia que estava se formando. Então eu peguei o coral também no final, mas peguei o coral atuando, ensaiando. Eu sentava ali na praça com os amigos e ficávamos ouvindo os arranjos. E eu me lembro do O Balalá do João Gilberto, também O Balalá é uma expressão que resulta num sentimento que a pessoa não sabe o que dizer. Mas é O Balalá. Então ele diz Perto de ti sou tão sem jeito não sei dizer nada direito não me conformo pois me transformo quando ao teu lado viver francamente ocupado sempre pensando em ti só pode ter teus olhos me enfeitiçados me enfeitiçado é lindo é uma coisa assim da canção brasileira ninguém conhece essa música ninguém conhece hoje nós temos uma internet que nos possibilita milhões de discos por dia eu naquela época de 62 a 72 eu convivi com 10 discos e nunca senti falta de música para mim era mais do que o suficiente mas também os discos que eu tinha eram esses que depois se juntaram a esses Coisas do Marci Santos em 65 que saiu em 65 veio se juntar a essa o Brubeck grava um segundo disco chamado Time For Their Out sempre trabalhando com a complexidade rítmica sempre trabalhando o ritmo tendo como base como fonte de inspiração o blues por outro lado o Marci Santos sempre trabalhando o ritmo tendo como base como fonte o maracatu então você tinha duas vertentes da polirritmia de dois mundos diferentes isso aí para quem faz uma música que é percussiva na sua maioria das vezes encontrar esses dois elementos nessa época da minha vida é ganhar é fazer os 13 pontos é acertar na mega cena no Natal é tudo é tudo que você precisava logo depois que nós fizemos esse trio eu fiz um quarteto vocal que eu também estava sentindo necessidade de dar vazão as minhas melodias de vozes que eu ouvia que eu sentia quando eu ouvia uma música no rádio eu falava eu ficava cantando as vozes paralelas eu já sentia necessidade de criar outras melodias paralelas então eu fiz um quarteto vocal e comecei então a cantar a música popular brasileira naquela época que era a bossa nova mas mesclada também com músicas do Caíme enfim músicas do Arim Barroso já botava assim outras coisas também naquele quarteto quando eu criei esse quarteto em 66 logo em 67 eu consegui entrar para a escola de engenharia eu fiz o vestibular e passei eu não sei porquê não faço a menor ideia porquê mas de repente eu soube que o Vinícius estava no pozo do Chico Rei que eu já havia passado por ali várias vezes que o pozo do Chico Rei ele é caminho de onde eu morei na República Virtuosa quando eu vou para a praça eu passo na porta do pozo do Chico Rei e é em frente a Igreja do Carmo então é um lugar que eu estava acostumado a ir a passar nunca tinha entrado e nem conhecia aquelas pessoas mas eu não sei porquê eu fui tomado por uma força que de repente quando eu me vi eu estava com aquele violão na mão batendo na porta do pozo do Chico Rei isso já era final de tarde princípio de noite e eles estavam lá na cozinha da Lili e só soube depois lá estava o Carlos Esclia a Lili Corrêa de Araújo a Ninita enfim e o Vinícius eles ficavam jogando baralho entendeu e segundo eles disseram ficavam comendo biscoito creme crack e tomando chá porque o Vinícius estava descansando do trabalho e no trabalho ele bebia muito bem no trabalho então ele estava ali se descansando do uísque e eu bati na porta e não sei por que cargas d'água o próprio Vinícius foi abrir quando abriu a porta eu vi era ele e eu estava com aquele violão na mão e ele disse você é estudante aqui? eu digo sou ele falou você toca violão eu falei toco você quer mostrar alguma coisa? eu falei quero foi assim eu mostrei a ele o samba que ele letrou naquela noite quando ele disse assim você tem você tem uma outra pra mostrar? aí eu eu percebi que eu tinha umas ideias mas eu não tinha eu não tinha acabado ainda as coisas as coisas estavam meio assim aí que eu me lembrei que eu que eu só tinha aquela agora por que que eu fui parar ali? pra mostrar uma eu não entendi aquilo foi uma coisa de santo foi lá dentro pegou umas folhas de papel pegou uma caneta com aqueles óculos dele toca aquela música de novo e eu comecei a tocar e ele ficava repetindo um pouco a melodia com um assovio mas o assovio dele não tinha som só tinha vento mas tinha nota você percebia ele assoviava assim você entendia mas não tinha a nota mas tinha o sopro da nota era muito interessante e ele foi escrevendo e a gente foi bebendo e eu fui tocando repetindo aquele samba e esse virou o samba do pouso mas acima de tudo ele começou a me dizer sobre a música brasileira logo no ano seguinte ele me convidou pra ir ao Rio de Janeiro ele e o Carlos Esclia pra conhecer que eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro a primeira vez que eu vi o mar que eu vi a cidade e que eu pude identificar a Bossa Nova dentro do seu cenário ideal e lá no Rio de Janeiro nas minhas férias escolares eles me apresentaram a todos aqueles aqueles compositores que estavam ali surgindo e jovens né e já fazendo música Edu Lobo Dori Caine os jovens né que estavam ali Torquato Neto eu cheguei a conhecer o Torquato fiz música com o Torquato numa dessas férias na casa dele na ladeira dos Tabajaras em Copacabana e bom ele me apresentou a todo mundo e sempre dizia pra mim vai ficando aí porque essa cidade te faz muito bem faz muito bem a sua música não venha pro Rio ainda em 70 conheço o Aldir nessa mesma época que um amigo dele me vê tocando e vai ao Rio e traz o Aldir pra Minas Oi que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater mas se cortar o que que pode o cavaquinho os homens não vão crer quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na gera quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na gera Oi que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater mas se contar o que que pode o cavaquinho os homens não vão crer quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral Genésio a mulher do vizinho sustenta aquele vagabundo veneno é com meu cavaquinho pois se eu tô com ele encaro todo mundo se alguém pisa no meu calo toca o meu cavaquinho pra cantar diga loi que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater mas se contar o que que pode o cavaquinho os homens não vão crer quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral quando ele fere fere firme dói que nem punhal quando ele invoca até parece um pega na geral O Aldir era um cara de falar pouco, como sempre, ele tem aquele jeito dele, mas sentimos logo uma coisa muito, uma conexão muito mágica, assim, imediata. Nós tivemos uma afinidade, uma conexão, uma convergência, mas com muito poucas palavras. Nós dissemos muito pouca coisa um para o outro, nós percebemos tudo assim, sabe, que sempre foi um jeito meu, e eu achei um cara que tinha um jeito muito parecido com o meu, entendeu? Nós éramos de falar muito pouco assim, sabe, muito, muito pouco. A gente sentia muito as coisas, sabe, quando tocava as músicas para ele, eu via a música dentro dele, acontecendo dentro dele. Eu sentia isso, eu via, eu olhava para ele e eu sentia cada momento da música acontecendo dentro dele. E quando ele mandava as letras para mim, que eu musicava nas canções, e quando nos encontrávamos novamente, ou em Minas ou eu no Rio, nas minhas férias, Quando eu mostrava, eu sentia também que, quando ele ouvia, ele se transformava assim, sabe, não se falava muito, mas se percebia tudo. Nunca fomos de, sabe, de conceituar, olha isso aqui, é aquilo ali. Não, nós entendíamos tudo, porque nós tivemos uma vida muito parecida, eu acho. Eu tive dez irmãos, fomos dez filhos, mas eu saí de casa muito cedo, então eu praticamente fui muito sozinho na vida. O Aldir foi filho único também, ele sempre estava muito sozinho também, entendeu? Nós tínhamos coisas assim que entendíamos pelo fato de termos trilhado situações muito parecidas, sabe? Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar, tem mais, um cisco no olho, ao invés de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou, um pulo, um pulinho, um instantinho no bar. Bastou, durante dez noites me faz jejuar. Levou, as minhas cuecas pro bruxo rezar. Voou, meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, devendo dinheiro e um vem me cobrar. Doutor, a festa abre a porta e ainda manda sentar. Depois, seu mundo de emprego é que é pra melhorar. É que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. Calor, mas veste o casaco pra me adazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar. No burro, e deu na cabeça a centena e humilhar. E a mãe dela pra ir morar lá. Ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah. Ah, ah-ah-ah-ah. Ah, ah-ah-ah-ah. Ah, ah-ah-ah-ah. Ah, ah-ah-ah-ah. Doutor, ai doutor Se eu peço feijão ela deixa salgar Calor, mas veste o casaco pra me atazanar E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar No burro, que deu na cabeça centena e humilhar Quero me separar Isso é tão interessante que você vê, o primeiro disco da gente é completamente barroco Você vai ver Alferes, Tristeza de uma Bolada, Amon Raio, Cavalo de Troia É um disco completamente barroco O Aldir, ele deixa o Rio de Janeiro pra ser barroco também Eu não falei nada Eu não pedi nada Ele não disse nada Mas ele veio Quando eu fui pro Rio E nós continuamos o nosso trabalho Eu acabei sentindo que ele tava me levando pro quintal dele E eu fui pro quintal dele Entendeu? Eu fui pro lugar dele, onde estavam os personagens dele Levei a minha música pra lá também É essa coisa que a gente fez ao longo da vida Foi essa parceria que a gente não consegue direito explicar Pra nós a forma de fazer música são todas E bolo de fuba Barrigada Toca de tatu, linguiça, paio e boizebu Rabada com o rabo de saia Naco de pirulongo De porco com tutu E bolo de fuba Barriga d'água Antes que tem no balaio Tem também o som bordão Bordando o som Dando a violação E diz Diz Antes que viu E no balaio Viu também o pega lá Toma lá Da casa do samba Caldo de feijão Batapá e coração Água de cirio Namorado Mexilhão E água de benzefinha De passe de marrão Babalua Erra Bujarra E confusão Yeah 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 Cana Cafuné Fandango Caçulê Sereno E pé No chão Bala canomblé E o meu café Cadê não tem Vai pão Com pão Já era tirolesa Nunca rincha a galeria A marinha que vê Que vai na valsa E hoje em dia Enrola a bola Esfola Sola É gola É pau a pau E lá vem portela Que nem marquês de bomba Isso aqui vai mal Mas e pro carnaval Longues de sarong Longues de sping Pongues Mão vira em primeiro É muita marmelada Puxa saco Cada reto Pata o choco De cabelo Estria pedalada Quebra no nariz Na cara do juiz E aí A quem possa um água Fique na banheira Ou jogue pra torcida Feliz Davi Vamos gente! Bolo de fubá Barriga d'água E bolo de fubá Barriga d'água E bolo de fubá Barriga d'água E bolo de fubá Barriga d'água Pra terminar Bolo de fubá Barriga d'água Eu vou te dizer sinceramente Uma coisa aqui Eu não me preocupo Na minha música Nem com o presente Nem com o futuro Nem com o passado O que me preocupa Na minha música É com a temperatura Eu acho que a minha Música Tem a temperatura Não é o tempo Essa temperatura Ela está Ela é facilmente medida Pelo contato Que a pessoa faz com ela Sob várias formas Às vezes O próprio Lado Percussivo Da minha música Já dá a temperatura Dela Às vezes A síncope Que existe nessa percussão Dá a temperatura Dela Às vezes Uma melodia Tem uma temperatura Às vezes Uma harmonia Também tem uma temperatura Então Eu prefiro pensar Que a minha música Está ligada Não ao tempo Mas à temperatura Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa do zon Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa do zon A raiva dá pra parar Pra interromper A fome não dá Pra interromper A raiva e a fome É coisa do zon A fome tem que ter raiva Pra interromper A raiva e a fome De interromper A fome e a raiva É coisa do zon Coisa do zon Coisa do zon A raiva e a fome Mexendo a cuica Vai ter que romper Rompou 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 de raiva A cuica Rompou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica É coisa do zon A raiva dá pra parar Pra interromper A fome não dá Pra interromper A raiva e a fome É coisa do zon A fome tem que ter raiva Pra interromper A raiva e a fome De interromper A fome e a raiva É coisa do zon Isso é coisa do zon Coisa do zon A raiva e a fome Mexendo a cuica Vai ter que romper Calum-calum-galum-ga-nougat-chicadaka Calunga no Nougat, cadacá Cadacá, cadacá 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 E cada, cada Roncou Roncou de raiva, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a curica, é coisa dos homens Mandou parar a curica, é coisa dos homens Mandou parar a curica, é coisa dos homens Mandou parar a curica Mandou parar João Bosco Sensacional Mandou parar a curica, é coisa dos homens Obrigado.